Se você gosta de doramas, onde o protagonista é um ogro, que odeia todo mundo, menos a mocinha. Pega papel e caneta, porque hoje selecionamos algumas indicações pra vocês conhecerem. Olá amigos dorameiros, bem-vindos de volta ao meu canal. Acredito que muitos de vocês devem estar se perguntando o que diabos é, Grampi e Shanshine. Ele nada mais é, do que o clichê onde temos um protagonista rabugento e uma mocinha animada. Também existe o clichê invertido, então se vocês quiserem, que eu traga um vídeo com indicações, comenta aqui embaixo, já aproveita e também deixa o like e, se inscreve no canal, porque isso me ajuda muito. Agora vamos começar. Se você gostou do dorama Love 20, então você precisa conhecer, o dorama Amor Duplo. Esse drama conta a história de amor entre Lu Wan Wan, uma estudante da academia de cinema, e o deus do jogo online, An Jing Mu. No jogo, An Jing Mu é o deus número um em todo servidor, mas na realidade, ele é o famoso veterano da academia de cinema. Ele é o jogador mais poderoso sob o nome de Mubai. Enquanto isso, Lu Wan Wan é uma estudante da academia de cinema, que sonha em se tornar uma atriz de sucesso, e quer provar sua própria força. Em seu tempo livre, ela jogava. No mundo virtual, ela mostrou suas grandes habilidades e matou muitos jogadores. Ela é uma das maiores jogadoras do jogo. Para vencer o desafio da Copa dos Campeões, os dois concordam em formar uma aliança, e se unir para a competição. Ambos, então, estabeleceram empatia ao passarem por muitas aventuras juntos. Mas o que Lu Wan Wan não esperava, é que An Jing Mu, é na verdade Mubai, que sempre esteve ao seu lado desde o início. Primeiro amor de novo, é uma indicação perfeita, para quem gosta de uma história de romance, onde os protagonistas são o primeiro amor um do outro. Aqui nossa história começa no ano de 2019, quando o eminente físico Yi Yong Ning, viaja do exterior para sua cidade natal na China depois de muitos anos, para cuidar de seu avô doente. No entanto, após uma tempestade, ele se vê transportado de volta aos seus dias de estudante no ano de 2006. Ele descobre que o segredo de sua viagem no tempo, está no celular de Xiaoyuan Xi, sua otimista e ensolarada colega de trabalho. Como ele tenta voltar à sua linha do tempo original comunicando-se com Xiaoyuan Xi por telefone e manipulando eventos do passado. Ele revive sua vida em várias situações, se arrepende e conhece a gravidade das escolhas, que fez ele o verdadeiro valor das pessoas que conheceu, incluindo Xiaoyuan Xi e seus antigos colegas de classe, que ele falhou em estimar. Mas apesar de serem perfeitos um para o outro, o que acontece quando o universo faz de tudo para separá-los? Floresta, é sem sombra de dúvidas, um dorama que tem uma das cinematografias mais bonitas que eu já vi. Aqui nossa história se passa no meio de uma floresta. Isso mesmo, em uma floresta. A história gira em torno de Kang San-yuk, um homem que faria qualquer coisa para fechar um negócio, ele é o CEO da empresa de investimentos RLI. Ele entra na equipe de resgate especial do 911, para pesquisar um desenvolvimento de resort na floresta de Myriyeong. Do outro lado temos, Jung Yeong Jai, uma cirurgiã promissora, que foi enviada para um hospital deserto em Myriyeong após um incidente inesperado. A dupla se odeia logo de cara, mas vão ser obrigados a irem morar na floresta, chegando lá eles descobrem, que alugaram a mesma casa e, vão ser obrigados a morarem juntos. No entanto, Myriyeong não parece conter apenas belas paisagens, mas também abriga vários segredos e tragédias. Sem lembranças de sua infância e sofrendo de trauma psicológico, Kang Sun-yuk será capaz de salvar seu negócio e manter seus segredos da médica vizinha e do resto da equipe de resgate, ou ele escolherá seu coração acima de tudo, para salvar Myriyeong e seus residentes? Você já amou alguém tanto e, é irracionalmente tão otimista, que um dia você estará com ele e perto dele todos os dias, que você realmente, se esforça para que isso, se torne realidade. Bem, este drama é sobre isso. Em, o amor dura para sempre. Acompanhamos a história da enfermeira Sakura, uma romântica incurável. Que se apaixonou à primeira vista pelo doutor Tendo Kairi há vários anos. Para reencontrá-lo, ela estudou muito e se tornou enfermeira. Após cinco anos, ela finalmente reencontra Tendo, mas ele tem uma personalidade totalmente diferente do que ela imaginava. Tendo, que tem 33 anos, é comumente referido, como o diabo no trabalho. Ele é um perfeccionista sensato e muitas vezes, faz comentários mordazes para médicos e enfermeiras. Sakura pode parecer ingênua e irracionalmente apaixonada por ele, mas o amor por ele é puro, forte e sincero. Ela gosta de fantasiar namorar com o doutor Tendo, e como uma guerreira, ela nunca desiste de seu amor por ele. Ela continua otimista de que algum dia ele a amará, mesmo que pareça ignorante e frio com ela. Os dois personagens opostos desse casal são a atração principal desse drama romântico. Desde um milhão de anos ele sabe que ela não combina com ele. Ela não é tão esperta quanto ele, mas mesmo assim ele começa a se apaixonar por ela é. Tão doce ver como o amor do doutor Tendo pela enfermeira Sakura se desenvolve lentamente e no final ele a ama tanto quanto ela o ama. Em perfume, seu Iido é um designer de topo. Embora pareça ser o homem perfeito por fora, sua personalidade deixa a desejar. Além disso, ele tem cerca de 52 fobias e 35 alergias. Min Jai Yei é uma dona de casa de meia idade, que dedicou sua vida à família apenas para vê-la desmoronar diante de seus olhos. Ela descobre um perfume milagroso, que a faz parecer jovem novamente. Depois de recuperar sua juventude, ela acaba desfilando em um dos desfiles de moda de seu Iido e assina com uma agência de modelos, para se tornar uma celebridade. Ambos têm uma segunda chance de romance, no que é descrito como uma comédia romântica de fantasia. Diferente das nossas outras indicações, Soul do Mestre é uma comédia meio romântica, meio terror, que gira em torno de Taigong Siu, uma mulher agradável que desenvolve a habilidade de ver fantasmas depois de sofrer um acidente e acordar de um coma de três anos. Seu chefe é o ambicioso e frio diretor executivo Zhou Zhongguong, que adora dinheiro mais do que tudo no mundo. O destino acaba fazendo que eles se aproximem, quando ela descobre que ele é o único capaz de impedir que ela veja os fantasmas, mas enquanto o executivo arrogante aprende a confiar em sua funcionária e, se apaixona por ela, será que ele conseguirá salvá-la de seu assustador mundo de fantasmas? Em caminho de volta para o amor, Lu Jia passava a maior parte do tempo na escola sonhando com o dia, em que finalmente chamaria a atenção de Shu Jiaxiu. Ele era tudo o que Jia sonhava, que um cara poderia ser. Infelizmente, todos os seus sonhos, foram baseados em um amor secreto e unilateral. Sabendo que nada aconteceria com Jiaxiu, se ela mantivesse seus sentimentos em segredo, ela escreveu uma carta para ele. Nunca tendo prestado atenção à garota quieta da classe ao lado, a carta de Jia, foi uma surpresa para Jiaxiu. Sem sentimentos anteriores por Jia, Jiaxiu não pode dar a ela nenhum tipo de resposta. Mas isso não significa que ela não conseguiu impressionar. Apesar do fato de que muitos anos se passaram e nada saiu da carta, Jiaxiu sempre se perguntou o que aconteceu com a garota que já foi corajosa, o suficiente para confessar seus sentimentos por ele. Mal sabe ele que, depois de passar anos em uma cidade diferente, Jia voltou recentemente. Agora de volta à sua cidade natal, o destino parece determinado a reunir Jia e Jiaxiu novamente. Mas desta vez as coisas são diferentes. Enquanto Jia relembra os sentimentos que ela teve por Jiaxiu, ele começa a perceber que a impressão que ela causou anos atrás operou uma mudança inesperada em seu coração. Finalmente capaz de reconhecer seus sentimentos, um amor há muito esquecido pode começar a florescer? Onde as estrelas pousam, é um drama que eu recomendo dar uma chance, especialmente se você é um fã de romance. Você pode descobrir que sob sua aparência despretensiosa há um drama com uma centelha de algo extraordinário. Esse drama não está centrado apenas na protagonista, ele segue a vida dos trabalhadores no aeroporto de Incheon, e, em particular, as interações entre uma mulher desagetada, mas alegre, chamada An Yeo Heung e um homem espinhoso e misterioso chamado Lei So Yeong. An Yeo Heung é um membro do primeiro ano da equipe de serviços de passageiros e, é tudo menos comum. Ela quer ser perfeccionista e fazer tudo certo, mas sua natureza muito desagetada e imprudente vai contra este sonho. Ela tem um bom coração e, se esforça para fazer a coisa certa, mesmo que isso signifique ir contra as regras. Lei So Yeong também é membro do primeiro ano do Departamento de Planejamento Geral. Ele é um perfeccionista que não quer nada além de ser comum. Ele se formou na KAIST sonhava em ser piloto. Ele parece frio e distante, quando na verdade está sozinho, mas um misterioso segredo que ele esconde, faz com que ele, se distancie de todos com quem interage. Quando esses dois indivíduos polares opostos interagem, eles começam com o pé esquerdo. Mas com o tempo, um amor pode se desenvolver? Essas são as nossas indicações de hoje. Se você gostou deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com aquela amiga que está em busca de doramas com protagonistas que são completamente opostos. Um grande beijo pra vocês e até a próxima!